Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Luciana Santos. Nesse vídeo nós vamos falar de construção de unha natural, tá? Na verdade de alongamento, só que tradicional, sem decoração. De uma maneira rápida, prática e o melhor, tá? Com controle de produto. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo a vocês, lixamento praticamente zero, tá? Quer ver a colagem da tipe, quer ver a preparação da unha toda, tem outros vídeos, tá? Entra no canal, vai vendo um por um, tem muita informação bacana pra vocês, tá bom? Já fizemos a aplicação da prótese, já dei o truquezinho de curvatura, olha essa curvatura aqui, em uma unha larga, tá? Então você vai tá vendo esse truquezinho no vídeo de colagem de prótese, então não perde lá, tá? Eu falo colagem de prótese, gente, porque o termo tipe, ele geralmente é... como é que eu posso falar pra vocês? Acho que era nos Estados Unidos, né? Que tipe é gorjeta? Que tipe é gorjeta, então eu gosto de falar prótese, porque a tipe, né? O plástico, ele nada mais é que uma prótese, tá? Fiz a aplicação da minha prótese, tá? Em uma unha larga, porém vou fazer uma unha quadrada, tá? Uma unha square. Fiz isso, vou tirar bem todo o pozinho e já vou vir com o meu preparador. Rápido demais, gente. Vou usar apenas o primer, que é o primer da Keragel, quem não conhece, vou falar pra vocês, procurem, comprem e usem, tá? A linha da Keragel, a linha nova também, ela tá com um novo produto, é... um ultra bonde da Keragel, que também eu ainda não usei, mas que eu tenho certeza que deve ser muito bom, porque o primer da Keragel tem uma adesivação perfeita, tá? Vou usar apenas o primer, não vou usar o pH, porque o nosso primer, ele é sem ácido e ele já quebra as moléculas de gordura e já tira a água, né? A retenção de água da unha, tá? Então, se eu tenho uma cliente que tem uma mão com sudorese ou uma mão muito oleosa, né? Que eu já tô vendo que a mão dela transpira demais, aí eu posso vir com o desidratador e vai ter outros truquezinhos também que eu vou estar falando pra vocês no próximo vídeo. Porém, nesse alongamento e em praticamente todos os meus alongamentos, eu só uso o primer, tá? Prime da Keragel. Ó, vou vir aqui, vou passar pouquíssimo produto, tá? Ó, vou tirar o excesso de produto total, vou vir aqui apenas na minha unha natural, não preciso fazer isso na minha prótese. Eu sei que vocês vão ficar curiosos porque que são esses pontos de caneta na minha, na minha unha aqui de marcação. Tem também um vídeo no canal falando sobre marcação da unha, sobre o ponto zero, tá? E vou fazer um vídeo mais detalhado falando sobre toda marcação do eixo do dedo. Dedo torto, você vai conseguir fazer uma unha totalmente reta. Fez isso, vai esperar secar um pouquinho. Se tiver fazendo nos dez dedos, vai fazer nos cinco dedos. Quando terminar os outros cinco, vai vir e já vai vir com a capa base. Gente, é muito prático. Vamos usar... Vou dar uma dica pra vocês. Eu uso apenas um geoconstrutor, tá? Porém, se você quer economizar um pouco mais, você pode usar um geoconstrutor de uma marca que você goste muito, tá? Pra você fazer as primeiras capa base, pra você fazer a estrutura da sua unha. O que que é a estrutura da unha? É o que você vai fazer como esqueleto da unha. Essa é a estrutura da tua unha, tá? A estrutura da tua unha não é só isso aqui, já é ela pronta. É a estrutura que você vai fazer a base dela. Eu vou usar o Kerapink, que é um gel da Keragel. Eu sou apaixonada, não tem sensação isotérmica nenhuma, ele não arde nada. Se a cliente ainda tiver com leito, que você acabou de retirar um alongamento e for colocar outro, ela não vai sentir absolutamente nada. Posso garantir pra vocês, tá? Já fiz isso com vários clientes. Uso sempre. Esse aqui é o Kerapink. Ele é um rosinha bem leitoso. Fica muito bonito na unha, tá? Pra quem gosta de uma unha mais rosadinha, mais naturalzinha. Fica muito bonito. E eu só uso um gel, tá? Porém, pra economizar um gel que nós temos, né? Um gel melhorzinho, um gel bom, de construção mesmo. Porque o gel de construção, ele serve pras três fases, tá? Capa base, o... e o ponto... a capa base, o ponto... Desculpa, a capa base, o ponto Apex e o ponto de tensão, que é a outra parte que a gente usava, né? Seria o antigo... O nosso novo ponto Apex é o ponto de tensão antigo. Passei aqui o meu primer, deixei. O meu gel, ele é bem consistente, ó. Sempre vou aplicar o meu gel, ó, entre a minha borda livre e o meu leito, tá? No final da minha borda... do meu leito e no começo da minha borda livre. Pra quê? Eu preciso vim concentrando o meu gel, principalmente aqui, ó, nos meus pontos zeros, tá? Vocês já viram o cliente falar que a unha quebrou na área da cutícula? Não. Borda livre quebra quando? Bate ou quando o gel não fica totalmente polimerizado. Onde que a unha quebra? No ponto zero, né? Geralmente nesses pontos, nessas laterais da unha. Então você precisa vir primeiro nesse ponto zero, nos dois pontos zeros, por isso que você coloca o gel bem no meio da sua unha, tá? Depois você vem pra borda livre e depois que você fizer isso, você vem pra sua área de cutícula. Lembrando que na área de cutícula, ó, você tem que fazer, chegar bem próximo, mas não deixar encostar, tá? Pede pra sua cliente deixar a mão bem leve, pra você conseguir movimentar a mão dela, tá? Vai vim, ó, deixando esse gel já bem nivelado, tá? Se você tiver fazendo uma unha grande, você pode usar duas capa base, tá? Se você tá fazendo uma unha curta, uma unha média, mais ou menos, o tamanho que eu tô fazendo aqui, você pode vir com uma capa base só, tá? Não precisa de mais de uma capa base, não. E aí você vem aqui, ó, não deixa o produto encostar na pele. Se encostar, gente, não é o fim do mundo também, tá? Você vai vir com um palito, vai tirar antes de ir pra cabine e acabou, tá? Coloca aqui a mão. Vai. Vou apertar aqui a cabine, vou colocar dez segundinhos e vou olhar se a minha... o meu gel já secou. Me dá a mão. Ó, vou vim com a minha pinça, apertar um pouquinho, ó. Vou dar uma olhadinha, coloca lá de novo. Gente, tempo de cabine é muito de pessoa pra pessoa, de lugar pra lugar, tá? Pode me dar. Pode me dar. Tudo influencia. Vou colocar aqui, ó, uma presilha na minha borda livre, tá? Não vou colocar a presilha. Vou colocar uma presilha grande pra não amassar tanto o meu gel. Coloca na cabine de novo. E vou esperar esse gel polimerizar, tá? Fiz essa primeira capa base. É muito simples, tá? Depois dessa capa base, o que é que nós vamos fazer? O pré-lixamento. Todo e qualquer alongamento. Se você fizer um pré-lixamento, você vai conseguir ter um controle de produto maravilhoso, tá? Então, eu vou deixar essa curiosidade pra vocês. Tá ok? Vai ter vídeo no canal fazendo o ponto Apex. Esse é apenas a capa base, tá? Vou fazer um vídeo do ponto Apex e fazendo o lixamento técnico, tá? Vou fazer vídeos separados, pequenininhos, porque eu quero que vocês entendam bem, tá bom? Então, gente, deixa seu like, se inscreve no canal, tá? Pra que você seja avisado toda vez que entrar um vídeo novo. E não perde, tá? Porque eu estou fazendo passo a passo, vídeo por vídeo, pra você conseguir entender. E depois, mais pra frente, eu venho com o vídeo completo pra vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que pode ser tema, sim, de um dos nossos vídeos, tá bom? Beijão, beijão, por ter ficado até o final do vídeo. E não perde, porque o vídeo do ponto Apex vai estar no ar em breve também. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.